Vamos lá? Está preparado? Vamos lá? Bora lá, Júlio. Café instantâneo. Hotel Califórnia ou Inesquecível? Inesquecível. A década mais marcante? Século XXI. Onde tem mais desconto? Na mini-som ou nas consultas da Mariana? Na mini-som, porque a Mariana é à bórbola. Júlio, quantos cabem no mini? 27. A primeira coisa que faz quando acorda? Vou a casa do banho. Que programa não perde na televisão? O Inesquecível. Pergo sempre. 24 horas no passado ou no futuro? 24 horas no futuro. A que horas se deitou ontem? Muito tarde. Qual a sua filha preferida? A minha filha preferida são as três. Já acabou, mas espera. A Inês Isidro ou a Inês Lopes Gonçalves? Eu amo as duas. Não dá para escolher. Mas uma tem as mãos cromossomas. Exato, muito bom. As pessoas vão ter que imaginar qual. Vamos servir-lhe um café forte. Teve aqui um desempenho absolutamente extraordinário. Muito obrigado. 11 perguntas respondidas. A caminho da demência, vejam lá vocês. Não, que coisa maravilhosa. Quero chegar aos 79, assim. Maravilhoso. Júlio, muito obrigado por ter vindo aqui estar connosco. Volte sempre. Esta casa também é a sua. Júlio Isidro, connosco aqui no T3 esta tarde. Tão bom. Tchau. 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 Tchau.